O que é isso? É tipo isso, mano, cê sabe Eu não dou migué, eu chego na batalha Para te interromper, me interromper Essa gastação não fala nada Meu mano, sabe que eu mando improvisada Se chega aqui pra não falar nada Nessa rima, levanta aqui no Messi Não tem a disciplina É tipo isso, mano, na sessão Eu trago o Messi emocionado direto do coração Ah, cê sabe que eu não te aturo Tranquilão, você veio de Rio Claro O seu talento tá escuro Então vaza daqui, cê não é MC E nessa fita agora, mano, eu vou te contundir Porque cê sabe, eu mando a palhinha Pode crescer, é jodão, cê é inseto Te esmato mal, joginha Vaza da minha frente, meu parceiro Porque agora você perde, você vai sair daqui vermelho Porque, meu mano, tá ligado? Cê tem mancha preta E eu sou preto mesmo Porque é de nascença É isso aí, meu mano Coisa que cê não entende E porque o seu nível pra mim não rende Porque, meu mano, tá ligado no intuito Digo, eu posso ser um campeão Mas não esqueço meus amigos Ah, meu irmão O que cê tá falando? Vou ficar vermelho de vergonha vendo Você rimando Porque tá complicado Não quero te ouvir Então cê sai daqui Você não é MC Esse é o Santoro O que cê fala, mano Não é Rodrigo Santoro É as panteras detonando No máximo Melhor você parar Porque na base agora Eu venho te estraçalhar Aumentar o nível Tomar o juízo Aumentar meu nível Pra ganhar de ti Eu nem preciso Na moral Nesse evento Pra ganhar de ti Eu só ganharia com 0,1% Essa é a mentalidade Cê não tem a qualidade Esses MC já passaram do prazo de validade Fechado